O CORAÇÃO 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 Atenção, atenção, eu quero ouvir vocês Quem tá de lado, joga pra cima Atenção, 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 eu quero ouvir vocês Quem tá de lado, joga pra cima Atenção, atenção, eu quero ouvir vocês Quem tá de lado, joga pra cima Eu quero ouvir vocês Quem tá de lado, joga pra cima Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês